Fala pessoal, aqui quem fala é o Madhu, e bom galera, chegamos aqui a mais um dia de Mindstorm Mode Sendo completamente um dia diferente, que eu normalmente não posto vídeos no domingo Mas eu tô começando agora a postar mais vídeos na semana, como vocês puderam ver aí E bom gente, chegamos aqui talvez no último episódio de Mindstorm Mode Como eu tava vendo aí pelo Youtube, eu não assisti, tá? Mas eu tava vendo mais ou menos a quantidade de todo mundo que tava postando que dava 5 episódios, 6 Então eu acho que esse vai ser o último episódio do capítulo 1 E galera, só dar um aviso, caso acabe hoje esse capítulo 1 Terça-feira eu vou trazer o capítulo 2 completo, pelo menos eu vou tentar trazer completo Pra a gente conseguir acompanhar o ritmo, por causa que tá saindo muito rápido Eu achei que ia sair a cada 2 meses, mas não, eles soltaram rapidão, muito rápido mesmo Mas bom gente, vamos continuar aqui na história, onde a gente tava lá no Nether E a gente se ofereceu pra ir primeiro no portal, né? Então, vamos lá Ferrou Ok, não é o que eu tava falando Que eu não lembro o nome agora Que ele era um dos ordens, da ordem da pedra Ah não Vamos pegar ele, vem Boa Foi nada Tem um zumbi Oh, é morto? Eu quero dizer, você sabe É morto? É morto? É Não tá só morto, um zumbi precisa estar morto ou morto, gente Aprendam com o Axel E a aranha lá que nojenta Está por aqui Isso aí Eu tô mais perdido do que ele, gente Tá, vamos construir uma cabana Será que vai ser igual no primeiro lá que teve? Cabana Será que é a melhor cabana ou uma casnárvore? Queria voltar no tempo de volta Queria voltar no tempo de volta Ah, porque casnárvore é legal, né? Mas ia dar mais trabalho, eu acho Apesar que você vinha um Creeper É, vai ser do mesmo estilo, gente Ó, que 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 vai foi? Tudo isso funcionou? E ainda estamos em nível de olho com monstros que estão tentando matar-nos Está terminado, está terminado Nós não estamos falando mais sobre isso Poderíamos ter feito uma coisa multilével, mas... É muito tarde agora Eu quero dizer, é... É legal Vamos manter isso juntos, pessoales A gente já fez uma casa na árvore, hein? Fiquei triste agora Tá, fazendo foguinho De boas Cheio de lobo lá fora O Ruben tá ali Fiel companheiro, gente Oh, cara O que? Eu vou te dizer algo Você tem que promissar não se desfrutar O que é? Eu tenho coquinhas Coquinhas? Ninguém surtou Um para mim Um para a Olivia Um para o Jesse Obrigado, Axel E um para o Ruben Ele tá morrendo de fome Desculpa, Lucas Eu só tenho quatro Oh, não Está tudo bem Eu não vou te medir, né? Tem que ser bondoso, gente Acredita nisso Pegue-lo, Lucas Não Não Eu Eu não posso fazer isso Eu insisto Obrigado, Jesse Quem vai morrendo de fome sou eu, né? Ficou brabo Agora quem tá com fome sou eu Aquele dilema, né? O outro lá agora não quer comer A pergunta que a gente ganhou no início É verdade, galera Temos que ser positivos Porque a Petra, pelo que a gente sabe Ela é bem lutadora Então eu acho que ela não ia morrer Apesar de ser um Um Wither bem potente, né? Temos que começar a procurar Para esse templo Tanto mais rápido que possamos Agora, a minha avaliação É se nós começamos no portal E meio que dividimos Oh, o que você está fazendo? Eu fiz algo com você? Eu realmente gostaria de saber Porque você continua A minha casa E o que parece que não tem razão Ele está apenas tentando ajudar Vê? Eu me desculpe, Jesse Eu não vou sentar aqui E ouvir a esse cara Dizendo o que é o que Ah não Vamos brigar agora Vamos nos acalmar Vamos nos acalmar Gente, eu não quero brigar com ninguém Ai, 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 gente Eu não sei o que falar Você fica com a gente Isso é tão louco Você só vai deixar ele sair? Eu vou ficar bem Eu fiz bosta, né? Adapal, o tempo Ele era um louco para nós E isso não compara Você está sendo ridícula E se algo que acontece com ele Eu estou culpando você Quem deu biscoito para ele Fui eu Você escuta aqui, hein, querida Eu não sabia que ia rolar Você está sentindo bom Sobre você Ele vai ficar bem Ele vai ficar bem Ah, amanheceu, né E eu No início eu estava mais vingativo Mas eu vi que isso aí Estava me ferrando Olha, está aí Obrigado, Lucas É igual aquele ditado Tudo que vai Volta, gente Então se você dá a comida Bota a comida A cara dele lá Comendo Estou feliz que esteja bem Esse episódio eu acho que é muito mais de reflexão Não, né, gente Vamos um time Pense se eu fosse maldoso e mandasse Fique em distância Caraca, coitado Olha essa coisa O que é isso? Vamos olhar um pouco mais O que você está esperando? Vamos lá O que você está esperando? O que é isso? Isso é o que estamos tentando descobrir Caraca, gente É isso aí mesmo Ó Igualzinho o negócio que a gente ganhou Bom, pessoal Eu tive que dar um corte aqui rapidinho Porque acabou bugando Eu estava indo editar agora o vídeo Já tinha gravado até o final Eu já gravei até o final desse capítulo Já sei o que vai acontecer Só para vocês acharem que Eu não sei E acabou bugando tudo o áudio Então eu vim regravar para vocês aqui Pela segunda vez Sim, gente Não sei o que está acontecendo Eu agora mudei um pouco As configurações aqui E eu espero que não bugue o áudio E que dê tudo certo Mas então vamos continuar aqui, gente Da onde a gente parou Né Eu achei que era o único que achava isso Eu tenho a sensação Que nós realmente não queremos descobrir Eita Eita Bom, gente Eu já sei mais ou menos O que vai acontecer Tá Como que eu tenho que progredir Mas eu só estou gravando de volta Para vocês aqui Porque senão Vocês vão ficar sem saber O que que acontece E se eu cortasse assim Direto agora Ia ficar meio chato Ah não, Ruben Isso provavelmente não é uma boa coisa Não mesmo Oh, vamos lá Dispensas, faces Eu pensava que nós fomos amigos Oh, meu Deus Ai, levei flechada, gente Tinha esquecido Vocês viram como eu esqueço rápido as coisas Ai, boa Ai, deu certo Uma flechada no joelho Não dói muito, né Estamos caçados Eu sei o que que a gente tem que fazer, gente Só não vou falar, né Pra não dar spoiler Tô me sentindo Deus agora aqui no jogo Tipo, já sei o que vai acontecer Pederneira, gente Tem que falar pederneira Não sei se na tradução é pederneira mesmo É que ele tá em português e Portugal, né Então eu não sei como que é aí Perderneira Mas pra mim é flint Ou cascalho, né É cascalho, né Não sei Ok Tá, com isso aí a gente vai conseguir fazer um arco, galera Tá, vamos pegar aqui Pra fazer um arco a gente vai usar Um graveto Dois gravetos Três gravetos Coloca aqui de volta E três linhas Um Dois Pra quem não sabe fazer um arco No vato aí no manifesto Ó, prendeu E agora a gente vai fazer uma flecha Pena Pederneira Pederneira me lembra pedreira com pedra, com meia, com perna Não sei Algo da minha cabeça Tá Agora a gente tem que mirar lá Vamos fazer isso Foi Pimba Acertou Aí, galera Deu certo Finalmente, né Aí, agora Ah, lembrei Gente, essa é a sala lá do início do capítulo Que mostrava lá os da Ordem da Pedra Os carinha lá e tal Também parece com coisa do Ivor Também Hum, vou falar com o Lucas Bom Aqui, mesmo encantamento Vamos olhar Que tem de interessante Cada vez Gente, eu tô tomando um caminho pra ver todas as possibilidades O que eu falei já lá no início do episódio, gente O Ivor era um da Ordem da Pedra É, o Gabriel não mencionou isso É, o Gabriel não mencionou isso Ele não abre a boca nessa hora, eu percebi Ah, gente, a gente socou ele porque ele mereceu Olha quanta gente não morreu por causa que ele liberou aquele Wither Só por subir a cabeça dele Na verdade, não sei o motivo certo, né Mas nada justifica Onde estão essas paredes? Não sei Ah, já lembrei O Ruben lá sempre juntinho É, só um modo de saber Partiu Vamos Aí, salvou Gente, o que eu não descobri até agora é o que que... Isso aí O que descobriu as paredes Destruiu, na verdade Isso deve ter sido onde eles se encontram Então, onde eles estão, então? Gabriel disse que, quando nós encontrarmos o templo, o amuleto nos levaria para o Ordem da Pedra Bem, o que você está esperando? Pegue-a, então Essa parte é engraçada Todo mundo sorri Como se fosse acontecer algo Mas não acontece nada, gente É triste Tem que ter algo que estamos perdendo Olhe e veja se você pode encontrar alguma coisa Nothing Tá, gente, agora eu sei já onde tem que ir Só que, ó Na primeira vez eu fui cagada E consegui, assim, rapidinho Um minuto Na segunda vez que eu fui gravar Eu fiquei dez minutos Tive que... Ia dar corte, né? Aqui, ó Isso aqui é o que a gente vai mexer lá Mexe um aqui Vai ativar lá Agora, se eu não me engano Esse aqui Esse aqui Então, né? Vamos ficar mexendo aqui O que que é? Eu não sei a ordem Não mesmo Bom Aí a gente Vamos mexer aqui no do meio Opa, vem um pouquinho pro lado Não serve Pra cá Também não serve Vamos desativar esse aqui E pelo jeito não serve também pra nada Opa Ó, a gente já ativou um Certinho Dois E agora eu acho que é o primeiro, galera Foi Bom, gente Conseguimos Nossa Foi um pouquinho difícil Vamos lá olhar Como que faz pra olhar? Aí, vai Vai lá Nossa, eu achei que eu queria se jogar lá Aí, pronto É o mesmo símbolo Isso aí Vamos usar o amuleto, gente Agora vocês vão ver o que que acontece É bem legal É absolutamente incrível Isso eu não sei Isso me lembra o mod Que tem aí pro Minecraft Só que agora eu não sei É um de mecanismo Que faz luzes Agora eu estou impressionado Isso é o que o Gabriel Quero nos encontrar Isso aí A ordem do porco está encontrando a ordem da pedra É, né Da stone Não lembro agora Isso aí Temos que achar a Petra Temos que achar o Ryver Está tentando nos mostrar algo Gente, eu sei que a gente não pode deixar ninguém pra trás Mas vocês vão ver que a gente vai acabar não deixando Pelo menos Nas decisões que eu já tomei até agora Eu nunca deixei ninguém Então Espero não estar errando agora É a ordem da pedra Acertei Eligard Eligard me lembra O nome de algum lugar De algum filme Só que eu não sei qual agora E ela está A gente precisa de você Isso é bom, gente Porque enquanto um fica Atrás da Petra A gente vai atrás do outro E já volta Pelo menos eu acho, né Parece que Olivia vai ter você totalmente Enquanto eu e Jesse Estamos procurando Magnus Procurando Magnus? Você realmente acha que É como vai acontecer? Nós precisamos de Eligard Ela é a maior engenheira do mundo Ela vai descobrir uma maneira Para parar essa coisa Nós estamos tentando destruir E quando se trata de destruição Magnus é o mestre Você é uma pessoa inteligente, Jesse Mas obviamente A coisa inteligente que fazer É ir para Magnus Ah, não sei Vamos ver Vamos para a Eligard Isso aí O Axel vai ficar para trás Só que não completamente Eles não estão juntos E antes eles tiverem uma discussão Isso é bom para eles É, e a Petra Todo mundo sai na vantagem Enquanto uns vão atrás da Petra Eles vão atrás da coisa Eita Ah, lembrei o que que é Gente, olha o tamanho Que aquele bicho tá E já tá chegando ali E acabou Caraca É um final digno de filme Estão sério A seguir em Minecraft Storm Mode Gente, isso se você pensar Tem um Wither Tem um Wither pequenininho Dentro disso aí Aí agora ali aparecem as decisões Que a gente tomou Você e 44% Mandaram o Rubio embora Você e 39 jogadores Voltaram para salvar o Lucas Você e 53% dos jogadores Ajudaram o Petra Você e 19 jogadores Deixaram o Lucas Sair do abrigo Você e 56 dos jogadores Foram buscar a Engenheira Com a Olivia Bom Vocês podem ver que a maioria Já foi através da De Elegard Não daquele outro carinha Mas bom gente Esse aqui é mesmo esquema Eu acho que de Life is Strange Assim, em questão de Que mostra as decisões No final Não cheguei a mostrar para vocês Mas ele é igual Assim Mas bom gente Acabou aí o capítulo 1 Que foi dividido Se não me engano Em 5 partes E só um aviso Para como a Telltale Games Que é a produtora Do Minecraft Storm Mode Está fazendo os jogos Rapidamente E eu achei que ia demorar Mais ou menos uns 2 meses Por isso que eu fiz assim Divididos em várias partes Como não vai ser dividido Já ia adiantar para vocês Esse segundo episódio aqui Que eu vou fazer Esse é o episódio 1 A Ordem da Pedra O episódio 2 Vai ser completo na terça-feira Então fiquem ligados aí Talvez o vídeo tenha Uma hora e pouco Ou talvez até duas horas Mas vai sair O episódio completo Para a gente conseguir acompanhar A questão de lançamentos E também gente Na segunda-feira Vai sair Life is Strange O capítulo 2 também Completo aí para vocês Vai dar mais duas horas aí Mas é legal Sai amanhã no canal É uma série que eu estou Realmente muito empolgado Assim por causa que Já saiu o capítulo 5 E estava todo mundo Soltando vídeos na internet Falando sobre E é uma série Realmente que prende Se você não conhece Vai ter um link aí Na descrição Para você conferir E é muito bacana Aquela série Inclusive com essa aqui também Que é muito bacana Mas então gente Deu muito trabalho Para conseguir gravar Esse episódio Do Minecraft Storm Mode Então por favor Deixa o joinha aí Que é a terceira vez Que eu estou tentando gravar Desde aquela parte lá Mas então deixa o joinha aí Que é muito importante Se você não for inscrito Aqui no canal Por favor se inscreva aí embaixo Não custa nada E é isso gente Até mais Falou e fui Até mais Até mais Obrigado.